São 11 horas e 35 minutos, a gente tá de volta aqui com o nosso programa da comunidade, nesse dia que a gente vai conversando, eu tava falando aqui pro Marcelo que eu sou um problema, né? Se o diretor não mandar eu calar a boca e se o entrevistado não falar, minha filha, passa logo a outra pergunta aí, a gente vai conversando aqui como se estivesse assim, né? No almoço e tal, é porque é inevitável a gente tratar sobre certos assuntos, né? Sim. Né, Marcelo? E aí lá vai eu largar, ali é a pergunta que eu tenho largado pra todos que vêm aqui, né? É candidato nessa eleição interina que tá tendo, eleição suplente que tá tendo? Sim, o meu partido teve um encontro estadual, meu partido PR decidiu pela apresentação da minha pré-candidatura. Eu penso que reúno as condições de maturidade, as condições políticas, pessoais, técnicas necessárias pra apontar esse caminho seguro de renovação das esperanças dos amazonenses. Claro que nós precisamos esperar aí a data das convenções pra formalizar, que pelo calendário é no dia 16 de junho, mas o PR pretende e eu pretendo ser candidato a governador do Amazonas porque acho que tem uma contribuição a dar ao futuro do nosso estado. Foi muito comentado durante as outras campanhas, onde você também figurou como candidato, que você era um pouco inexperiente. Sim. E aí a gente quer conversar aqui já abordando esse assunto da inexperiência e eu queria que você entrasse também nesse assunto, essa confusão toda que tá acontecendo no Brasil. É, isso foi muito usado contra mim na campanha pra prefeitura que eu fui o segundo colocado, né? E eu sempre dizia o seguinte, eu quero tratar isso sobre dois aspectos. O primeiro é que um político se forja e ganha experiência pela política, mas um líder se forja e ganha experiência pela vida. São valores que você acumula na vida que forjam um líder muito mais do que os valores que você acumula na política, até porque a política do jeito que tá não tem ensinado bons valores pra quase ninguém. E eu tenho uma trajetória de vida, de vida pessoal, de quem foi o pai dos meus irmãos desde os 12 anos, de quem tornou-se advogado com 22 anos, com uma carreira profissional consolidada. Desde 2014 não exerço cargo público nenhum, não tenho mandato. Sei e soube fazer o caminho de volta, reabri meu escritório de advocacia. Hoje curso um MBA na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Voltei pra estudar gestão pública pra me preparar melhor. Tenho atividades empresariais e empreendedoras. Então tenho a trajetória de vida que me dá o arcabouço necessário pra governar o nosso estado. Então acho que é um equívoco. Nós já conhecemos as experiências que se apresentam. As experiências que se apresentam pra nós foi as que fizeram o nosso estado chegar até aqui. E tem algo também muito conectado com essa realidade. Que eu tenho certeza que o povo brasileiro e o povo do Amazonas, hoje, preferem muito mais a inexperiência dos procuradores da Lava Jato do que a experiência dos que estão sendo presos por eles. Porque quem está promovendo a Lava Jato são homens da minha geração. E os que estão sendo presos são homens dessa geração que se diz experiente pra governar o Amazonas ou experiente pra governar a cidade de Manaus, como foi na eleição passada. Então acho que o que nós precisamos é de algo novo. De experiência de vida, de princípios de vida bem consolidados. Porque levando isso pra política nós vamos conseguir acertar o caminho. Portanto eu não tenho dúvida de que é isso que vai prevalecer na vontade do povo no momento certo, que é o momento da eleição. É a onda, viu? A gente tem visto aí tudo que tem acontecido nas nossas mídias, nos nossos veículos de comunicação. E quanto mais a gente vê, mais vai aparecendo e vai dando mais complicação. E é uma confusão danada. Olha lá, e é lamentável, né? Assim, a gente vê o Amazonas nos últimos meses só aparece em rede nacional em confusão. Começou com confusão. Chacina no presídio, confusão na Lava Jato e tudo mais. Nós acabamos de ter um governador caçado. Acabamos de ter um governador caçado. Isso gera descontinuidade, interrupção. Nós não podemos correr o risco de eleger um governador que também não consiga completar nem um ano e oito meses porque está envolvido em tudo isso que tem tomado conta do país. O que está acontecendo no nosso país é algo muito grave, é algo gravíssimo. Ontem, o que aconteceu em Brasília coloca em risco as instituições. Eu tinha dito, não, até aqui nós estamos numa crise profunda, mas as nossas instituições seguem firme. Tudo dentro da legalidade, tudo dentro da norma. Ontem, nós rompemos isso. E romper isso é muito perigoso, porque você não sabe no que vai dar. O cidadão que vai protestar, que ultrapassa o limite do protesto, é o governo que vai reagir, que ultrapassa o limite da reação. Então, nós precisamos passar o nosso país a limpo. Tem gente que precisa se explicar e não se apresentar como alternativa. Primeiro se explica, primeiro mostra que não tem nada, depois se apresenta como alternativa. Não dá para a gente envolver o futuro do Amazonas nesse mar de lamas que tem tomado conta do país. É hora de algo diferente, de algo novo, de algo que a gente não experimentou até aqui. E eu fiquei feliz que o PR entenda que eu devo simbolizar isso nessa eleição. Segurança, como é que você tem visto esse setor do nosso Estado? Que tem um secretário que eu não deixo de render as minhas homenagens, meus elogios ao Sérgio Fontes e também a todos os delegados que cuidam das especializadas, todos os investigadores, os policiais militares, que tiram, na maioria das vezes, leite de pedra. Como é que vai ser? Como é que você acha? Como é que você entende, como é que você entende, como é que o senhor entende essa situação toda, considerando que os policiais militares vão para a rua, na maioria das vezes. Eu vi uma vez, subindo aqui a Maceió, uma viatura no prego. E os carros parando, e gente saindo para poder empurrar a viatura num ato de solidariedade que a gente não vê normalmente, não. Então, a gente vê o Tadeu de Souza falando lá de Parintins, que a polícia militar lá em Parintins, e aí eu quero também mandar meu abraço para o policial militar Bruno, que é tenente, se eu não me engano é tenente Bruno, que conheço também, que também está lá em Parintins, tomando conta lá também, ajudando no comando da polícia militar, que são esses caras, e eu digo isso para todos eles que estão agora assistindo o programa da comunidade, que arriscam a vida deles para salvar a nossa todos os dias, e que na maioria das vezes não tem estrutura, não tem material. Como é que você vê aí todo esse aparato, como é que o senhor vê todo esse aparato aí da segurança na cidade? E no Estado como um todo, né? Primeiro eu prefiro você, ouviu? Ah, prefere? Eu prefiro você. Olha lá, eu tenho muito respeito como você pelo doutor Sérgio Fontes. Doutor Sérgio Fontes é um delegado da Polícia Federal com uma expertise no combate ao tráfico internacional de drogas que poucos têm no país. Tenho muito respeito pela instituição que ele representa. Meu irmão é delegado da Polícia Federal, superintendente da Polícia Federal em Goiás. Na eleição de 2014, que eu disputei o cargo de governador, fui o terceiro colocado. O meu vice era um membro da Polícia Federal, o Junho Brasil, então tenho muito respeito por ele e pela instituição que ele representa. Penso que o caminho que ele tem procurado é um caminho importante de combate ao tráfico. Só que isso precisa vir casado a uma sensação de segurança das pessoas. Você prender drogas não faz com que o cidadão deixe de ser dependente e deixe de cometer pequenos crimes por conta da dependência química. Então, nós precisamos ter uma meta que é essencial, que é a meta da redução de número de homicídios, que é crescente no Amazonas há muitos anos. O homicídio é um índice simbólico da sensação de segurança de um Estado. E de roubos também. Não dá para a gente conviver numa cidade em que qualquer comércio no interior, e agora qualquer comércio na periferia, e agora qualquer comércio nos municípios do interior, o cidadão está como se estivesse numa cadeia. Ele tem uma grade entre ele e o cliente, que é a única forma que ele tem de minimamente se proteger. Então, nós ainda precisamos avançar e avançar muito nessa polícia ostensiva, nessa polícia que reprime o furto, que reprime o roubo, que reprime o homicídio, que reprime o latrocínio. Isso depende de uma reestruturação da polícia e aumentar o efetivo é essencial, e de a retomada de um diálogo de confiança entre o governo e a polícia. Se não dá para fazer promoção, dialogue e diga que não dá. Agora, se aprovou a lei de que tem promoção, cumpra a lei das promoções. Garanta segurança para esse cidadão que está trabalhando no aparato de segurança pública. Então, o passo seguinte precisa ser dado, e nós temos a chance de dá-lo num futuro próximo, que é o passo de linkar essa grande ação de repressão ao tráfico de drogas a uma ação de policiamento ostensivo que combata firmemente esses crimes do dia a dia. O homicídio, o roubo, o furto, o latrocínio, que são coisas que acontecem no dia a dia por conta da falta da segurança ostensiva. Se nós não resolvermos isso, diminui a entrada de droga, mas o cidadão continua com medo de sair de casa, continua com medo de andar na rua, continua com medo de permitir que o filho dele vá para a escola. E nós não podemos viver numa cidade, num estado em que as pessoas têm medo de ir para a escola, têm medo de ir para o trabalho, têm medo de ir para a missa. Nós vamos enfrentar esse medo, combater esse medo, e garantir que quem tenha medo de sair na rua seja o bandido e não o homem de bem. E fora que a gente realmente anda pela rua e fica achando que vai ser assaltado a qualquer momento, infelizmente isso acontece sim, porque ainda tem aquele pensamento, olha, não tem droga na cidade, eles têm que fazer dinheiro, eles vão assaltar todo mundo para poder fazer dinheiro. É impressionante como existe essa especulação. E essa especulação, como a gente está aqui todos os dias vendo muita coisa ruim aqui, porque a gente precisa noticiar o que não acontece, e aí a gente, certeza, certeza de que é isso, o diretor está aqui perguntando, a gente conversa aqui, sabe que eu entrevisto a dois, né? Eu estou eu e ele ali dentro. Eu enlouqueceria se tivesse alguém falando no meu ouvido ao mesmo tempo. E às vezes você está falando comigo, eu estou ouvindo, ele está me dando instrução aqui do que vai acontecer, e às vezes eu balanço a cabeça para ele aqui, às vezes eu balanço a cabeça, assim, ele está me perguntando, e aí, já terminou? Eu, não, não terminei ainda. Aí o Marcelo está, o entrevistado está, acabou de falar uma coisa, não, não terminei ainda, e não é não para ele, é não para o diretor que está lá dentro. E aí ele está aqui perguntando aqui de mim agora, quando eu falo sobre essa especulação, de que por causa, devido a essas apreensões de drogas, que só nesses primeiros meses foram mais, quase 11 toneladas, só nesses cinco primeiros meses de 2017, nós já temos esse número de quase 11 toneladas de drogas apreendidas, e aí eu falei aqui agora, por causa dessas apreensões, os criminosos estão na rua tentando fazer dinheiro para tentar repor esse dinheiro que saiu, porque, por causa das apreensões de drogas, e, por causa disso, começa a roubar os cidadãos, vai, pega o carro, pega a casa, e ele disse aqui para mim assim, mas não é isso, não, porque eu falei que era uma especulação, né? Existe, existe realmente essa investigação, mas nada confirmado de que esse aumento de assalto seja em decorrência realmente dessa retirada de droga do mercado. Olha lá, é que eu entendo que o criminoso não deixa de ser criminoso porque não tem droga. Ele continua sendo criminoso. Como dependente, não deixa de ser dependente porque não tem droga. É tipo o que está acontecendo lá na Cracolândia, em São Paulo. Tudo bem, o prefeito decidiu tirar todo mundo e acabar com a Cracolândia. Aqueles cidadãos, aqueles... Aquelas pessoas... Aquelas pessoas que vivem ali, vão deixar de ser dependentes porque ele acabou com a Cracolândia? Não vão. Elas vão para algum lugar. Tem que ser tratado, né? Tem que ter tratado. Manteu o vício delas. Então, não dá para atuar só numa ponta. Nós temos que fazer um duro combate ao tráfico, até porque muitos dos crimes são correlacionados com o tráfico. É o cidadão que comete um roubo para manter o vício, é alguém que comete um homicídio para cobrar a dívida do crime. Então, há muita correlação, mas é preciso aquele outro sentimento, o sentimento da pessoa andar na rua e ter mais a certeza de que vai encontrar uma viatura do que de que vai encontrar um bandido. É isso. Se eu pudesse simplificar o que falta na política de segurança pública, seria isso. Você sair de casa e ter mais certeza de que vai encontrar uma viatura do que de que vai encontrar o bandido. Ah, não vai ter crime nenhum? Não. Aí vender ilusão é brincadeira. Tem gente que gosta de vender ilusão, eu não gosto. Sempre vai ter crime que a polícia não consegue ser onipresente. Mas a hora que eu sair de casa com a certeza de que é mais fácil encontrar uma viatura, um policial do que um bandido, nós começamos a andar para frente. É, e você estava, a gente estava conversando aqui sobre corrida antes, eu moro ali, num bairro ali, que toda vez eu quero acordar às 5 da manhã para sair correndo lá na rua, eu falo, não vai, não inventa, não inventa, porque tu vai voltar sem nada para casa, sem tendo, vai ter que explicar para o marido, o que é que foi que tu saiu correndo descalço? Eu fui roubada. Aí acaba com tudo, né? É, saúde. Olha, saúde nós temos duas pontas. O Estado sofre muito por conta da fragilidade da rede de atenção básica de saúde, que é de responsabilidade da Prefeitura de Manaus. Então, você tem, por exemplo, um doente cardíaco. Se ele tiver o atendimento na rede de atenção básica, a doença dele não vai, a doença dele, que é crônica, não vai agudizar e ele não vai precisar de um leito de média e de alta complexidade. Como é muito frágil a nossa rede de atenção básica, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, que são crônicos e podiam ser controlados na rede de atenção básica, eles agudizam e são os que mais ocupam leitos na média e na alta complexidade. Então, você desequilibra o sistema. Mas se tem uma tarefa imediata, e é importante lembrar que o governador que será eleito agora, no dia 6 e 27 de agosto, ele não é governador para 5 anos ou para 8 anos, ele não pode vender ilusão. Esse mandato tem 500 dias. 501 dias. Exatos 501 dias. Então, ele tem que apresentar... Ah, mas ele pode ser reeleito, mas pode não ser. O que ele tem que apresentar para a sociedade é o que é possível, o que é responsável, dentro de 500 dias. Dentro de 500 dias, o que é crucial e fundamental? Zerar a fila de cirurgias eletivas. O cidadão não pode ter um problema ortopédico e perder a sua locomoção porque demorou demais a cirurgia ortopédica dele. Ele não pode ter um problema cardíaco e acabar tendo um infarto que vai comprometer a sua vida ou até perder a sua vida porque ele não fez a tempo uma cirurgia eletiva. Então, é um esforço de zerar as cirurgias eletivas. Através de um pacto com as cooperativas, com as associações e, se preciso for, até com a iniciativa privada, como foi feita em São Paulo. O que o prefeito Dória fez em São Paulo? Ele viu, não, a rede pública não tem condições de zerar a fila. Aí ele fez um acordo com o Ciro e com o Asten. O Ciro e o Asten são subutilizados à noite. Eles são superutilizados de dia e subutilizados à noite. Ele fez uma parceria com o Ciro e com o Asten e o Ciro e o Asten, à noite, fazem as cirurgias eletivas que o Estado não dá conta de fazer. Então, capacidade de diálogo com a sociedade, capacidade de iniciativa. Sabe quem fez isso? Um governante que chamam de inexperiente, porque nunca tinha tido um cargo público. E era empresário. Então, essa dicotomia de inexperiente, experiente, essa experiência que trouxe o nosso Estado para chegar onde ele está, eu não tenho e nem quero ter. Eu quero ter a inexperiência dos garotos de Curitiba que estão passando o Brasil a limpo, a inexperiência de alguém como o João Dória, que tem mostrado uma nova forma de governar. Eu acho que esse é o desafio para o futuro. E o Estado do Amazonas, certo ou errado, sabe que se fizer tudo igual como sempre fez, vai dar igual como sempre fez, com erros e acertos. Eu penso que é hora de fazer diferente e dar uma chance a algo diferente para o futuro do nosso Estado. Alianças. Eu já até falei um pouquinho disso, né? Falou, falou um pouquinho. Eu penso que tem muita gente nesse momento fazendo conchavo, reunião escondida, procurando partidos. E eu decidi, desde o encontro do PR que lançou a pré-candidatura, fazer aliança com quem é importante. Fazer aliança com os setores econômicos do Estado, com a CIEAM, com a FIEAM, com a ACA, com o CDL, com os sindicatos empresariais, com os sindicatos dos trabalhadores. Fazer aliança com o homem do povo, com o homem comum, aquele que está desempregado. E, a partir do encontro estadual, ontem estive o presidente Figueiredo numa bela reunião. Quero agradecer aos que me receberam em Figueiredo. Avisar que hoje, às 17 horas, estarei em Manacapuru. Nem foi correr hoje, né? Nem fui correr hoje, porque cheguei tarde ontem de Figueiredo. Estarei em Manacapuru. Sábado, às 9 horas, estarei na Câmara de Itacoatiara. Segunda-feira, às 10 da manhã, na Câmara de Novo Airão. E muito em breve, em todos os municípios do Estado do Amazônio. Porque a aliança que eu estou procurando construir agora é a aliança com as pessoas que geram emprego e renda e com as pessoas que precisam de emprego e renda para que o nosso Estado retome um caminho de desenvolvimento. São 11 horas e 53 minutos. Muito obrigada, Marcelo, por essa visita. Muito obrigada pela conversa. Muito obrigado. E eu quero concluir agradecendo a você, agradecendo a todos que nos assistiram. E renovando o que disse no início da entrevista. Duas coisas. A primeira, empresário, dê uma chance para algo diferente. Você vai voltar a crescer. Trabalhador, dê uma chance para algo diferente. O empresário voltando a crescer, você vai voltar a ter um posto de trabalho para viver com dignidade com a sua família. Um grande abraço para você e para todos. Obrigada, Marcelo. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, 11h54 agora. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Continua ligando para a gente, 3307-3951, 3307-3952. A gente vai, mas volta rapidinho.